Eu quero que você se sente confortavelmente, de preferência, no chão. Como se a gente estivesse em roda mesmo. Aqui do lado do fogo. Nos aquecendo. Se precisar, faz que nem eu. Pega uma almofadinha. Que te ajude a ficar confortável nesses minutos em que a gente fica juntas. Eu quero que você respire profundamente. Entra em contato com o corpo. Deixa a mente falando sozinha agora. Relaxa os músculos da face. Os ombros, os braços. As mãos. Relaxa os seios. O abdômen, o ventre. O quadril. As pernas. Os pés. Os dedos dos pés. Sente o seu corpo pesando. Sente o seu corpo pesando. Cada vez mais. Para um lugar de relaxamento. e vai criando raízes do seu corpo em direção à terra. e vai indo cada vez mais profundo na terra. E vai indo cada vez mais profundo na terra. E você chega até o centro da terra. E você chega até o centro da terra. O ventre da terra. Onde há um cristal. Conecta as suas raízes com o centro da terra. Conecta as suas raízes com o centro da terra. Conecta as suas raízes com o centro da terra. É esse enraizamento. Conecta as suas raízes com o centro da terra. Conecta as suas raízes com o centro da terra. Nesse cristal. As memórias de tudo o que já foi vivido na terra. Estão guardadas. E tudo o que aconteceu. Está devidamente ali guardado. E você vai fazendo uma viagem no tempo. visualizando as suas bisavós. Mesmo que você nunca tenha conhecido. Conecta com elas. Porque elas existiram. Senão você não estava aqui. As suas avós. A sua mãe. E você. Foram os úteros dessas mulheres. Foram os úteros dessas mulheres. Os portais da vida. Dessas mulheres. Os portais da criação. Da origem. Que permitiram com que você estivesse aqui hoje. E você faz uma profunda reverência. E você faz uma profunda reverência. A todas elas. Nesse momento. Como é que você faz essa reverência? Você toca o seu coração. Você toca o seu útero. E você deixa a sua cabeça. E você deixa a sua cabeça. E você deixa a sua cabeça. Vira a frente. Eu lhes presto homenagem. Eu reverencio. A vida. Que foi passada. Geração após geração. E eu recebo. Esse tanto de vida. Eu recebo. Essa pulsão de vida. Essa energia de vida. Sem julgamentos. Porque a partir do momento. Em que eu julgo. Eu excluo. E quando eu excluo. Eu me enfraqueço. Então eu recebo a vida. Que veio de vocês. Com tudo o que veio. Com ela. Porque essa é a vida que eu tenho. Essa é a vida que eu recebi. E eu vou fazer algo de bom com ela. Hoje. Eu lhes presto. Homenagem. Queridas ancestrais. Eu tomo. A energia feminina que vem de vocês. E ao mesmo tempo que eu tomo. Existem coisas que são pesadas demais para mim. como a doença. Como a doença. Os sonhos não vividos. A falta de prazer. A falta de prazer. Os relacionamentos. Sofridos. A escassez. A falta. A dor. Isso é pesado demais para mim. E eu sei que vocês. Como grandes. Conseguem lidar. Eu tomo a vida. Eu tomo a força. Mas eu deixo com vocês. O que é de vocês. O que é de vocês. E eu peço. Permissão. Permissão. Para eu fazer um pouco diferente. Permissão. Permissão. Para ser saudável. Se você foi. De uma família. Com mulheres que eram muito doentes. Permissão. Para ser feliz. Se você foi. De uma família. De mulheres que foram. Profundamente tristes. Eu peço permissão. Para ter prazer. Eu peço permissão. Para ter um relacionamento. Saudável. Eu peço permissão. Para confiar. No parceiro. Na pessoa. Que eu decidi. Partilhar a vida. Eu peço permissão. Para ser mãe. Uma mãe que não se sacrifica. Mas que dá o suficiente. Eu peço permissão. Para ter uma carreira. Um trabalho. Para fazer muito dinheiro. E por favor. Me olhem com os bons olhos. Quando eu fizer isso. Porque através de mim. Todas vocês. Vivem. No meu sangue. Nas minhas células. No meu útero. No meu corpo. Me olhem com os bons olhos. Por favor. Me olhem com os bons olhos. Me olhem com bons olhos. Se eu escolho fazer diferente. Hoje. Eu sou uma mulher adulta. E eu sei que muitas vezes. Vocês tentaram me proteger. Me impedindo de ir para a vida. Mas eu somente consigo honrar vocês. Quando eu vivo a minha vida. Os meus sonhos. A minha história. Por favor. Por favor. Permitam que eu faça um pouco diferente. Permitam que eu vá em direção à minha vida. O preço já foi pago. E hoje. A sobrevivência. Acabou. É chegado o momento de viver. Em honra a vocês. Eu vou viver uma vida. Muito, muito boa. Muito bonita. Porque o tempo aqui é curto. Em breve eu estarei com vocês. Mas quando eu partir. Eu vou ter caminhado um pouco mais. Vivido um pouco mais. Desfrutado um pouco mais. Prosperado um pouco mais. Por isso. Me olhem com bons olhos. Eu sou pequena frente a vocês. E humildemente. Eu peço permissão. Muito obrigada. Muito obrigada. Inspira. E expira. Cheguei a ficar tonta, gente. Contem aqui no chat pra mim. Como foi. E aí Liberdade. Liberdade. Incrível. Nós só somos verdadeiramente livres quando honramos o que aconteceu. O que foi vivido antes da gente chegar. Leveza. Leveza. Potente. Maravilhoso. É essa leveza. Que é a permissão. Porque quando a gente sente que não tem permissão. Pra ser saudável. Pra ter bons relacionamentos. Pra viver a nossa sexualidade. Pra viver as nossas vidas. Pra prosperar. A gente sente culpa. É essa permissão. Que eu queria que vocês acessassem aqui hoje. Que eu queria que vocês acessassem aqui hoje. Que eu queria que vocês acessassem aqui hoje. Obrigado.